E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui maquiada com essa make que já saiu, inclusive já está aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês assistirem, olhar o passo a passo porque tá lindo, vocês vão curtir muito a make pro ano novo, então eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje é algo mais simples, eu trouxe penteados aqui pro canal, alguns penteados pra vocês usarem tanto aí no ano novo como no natal, fica aqui a critério de vocês. Se vocês curtiram eu posso trazer mais vídeos assim pro canal e eu espero muito que vocês gostem porque eu tô fazendo com muito carinho, eu acho que esses penteados é lindo, combina com qualquer ocasião porque são penteados fáceis e vocês conseguem fazer em casa. Bom, a única coisa que a gente vai usar pra fazer todos esses penteados é um pente, claro, se você tiver, eu vou usar essa escovinha de cabelo porque eu gosto de pentear meu cabelo com escovinha, elástico, gente, eu tô usando esse elástico aqui colorido porque não tem outro, tá? Como eu tô fazendo só o vídeo pra vocês, então não tem problema, mas se vocês forem sair, é bom colocar um elástico da cor do seu cabelo, como o meu é preto, eu tinha que usar um preto, mas eu não tenho. E uma chuchinha preta, pode ser um elástico, ó, um elástico de cabelo, de amarrar cabelo, pode ser, tanto faz, mas dependendo do penteado a gente vai ter que usar elástico. Então vamos lá, pro primeiro penteado a gente vai dividir o cabelo no meio, vai colocar ele todo pra frente e vamos dar aquela penteadinha. Divide, separa aqui, ó, bem separadinho aqui em cima, e aí você dá aquela penteada, né, pra acertar o cabelo, ficar tudo certinho, mas não ficar nem um fiozinho. Bom, acertou o cabelo, agora a gente vai pegar umas mechinhas, ó, peguei uma mechinha, coloca aqui debaixo do pescoço e vou amarrar com um elástico. Deixa eu pegar um elástico aqui. Peguei um elastiquinho e vou amarrar aqui a pontinha do cabelo, mas sempre aqui debaixo, ó. Deixa eu arrumar aqui que saiu. Ó, vou fazer tudo isso aqui, vou fazer todo esse processo pelo cabelo. Pode ser o cabelo inteiro, vocês podem estar fazendo pelo cabelo todo ou metade do cabelo. Fica aí a critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar mais uma mechinha. Tira os fios de cabelo. E vou amarrar a ponta de novo. Eu não vou fazer por todo o cabelo, mas vocês podem estar fazendo por todo o cabelo. Então, vou jogar esse cabelo aqui atrás. Vou pegar a primeira mecha, vou jogar aqui pra trás, ó. Vou pegar a segunda. Cadê a segunda? Achei a segunda mecha. Jogo. Pega a próxima. Vou jogando no cabelo. Se vocês acharem que deve ficar mais bonito no cabelo todo, vocês podem fazer. Porque ele tá entre vocês. E vai ficar dessa forma. Vira só que bonita. Agora vamos para o nosso segundo penteado. Então, vamos lá. Vou pegar o pente, vou pentear de novo. E já vou deixar ele aqui, porque o nosso penteado vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Cabelo penteado. Vamos fazer do mesmo jeito, só que a gente vai fazer uma trança embutida. Então, eu vou pegar aqui, ó. Uma mechinha aqui da frente. Mas vocês podem estar deixando aqui um fiozinho solto. Eu vou deixar aqui um fiozinho soltinho. Vou jogar aqui atrás, aqui, ó. Só pra gente não perder ele. E vou pegar mais um fiozinho, uma mechinha aqui. E vou pegar uma mechinha. Também vou jogar aqui. Então, ó. Vou juntar o cabelo e vou dividir ele em três partes. Porque a gente vai fazer uma trança embutida. Só que aqui na frente. Então, ó. Vou começar a minha trança. Comecei. Pego aqui mais uma mecha. Junto com esse cabelo. Tranço. Pego outra mecha. E vou trançando dessa forma. Você vai fazendo isso por todo o cabelo. A trança embutida vai ficar dessa forma, ó. Terminei a trança toda. Aí, aqui na pontinha, eu amarei com um elástico. Você vai fazer isso por todo o cabelo. Aí, agora, a gente vai pegar aqui, ó. A pontinha do dedo pequeno. Eu vou fazer assim pra soltar o cabelo todo, ó. Dessa forma. Tá vendo? Soltou. A gente vai pegar a pontinha e vai passar por toda a cabeça. E jogar lá pra trás. Bom, esqueci de puxar aqui a mechinha, né, gente? Achei ela. Bom, a mechinha que a gente separou tá aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Vocês podem tá fazendo uma mechinha maior. Enrolar ela com a baby lisa. Porque eu não tenho. Então, não vou fazer. Eu vou deixar assim mesmo. Fez isso. E tá pronta a nossa trança embutida. Não ficou muito lá essas coisas, né? Porque eu fiz aqui esse olhar no espelho. Mas é basicamente isso aqui, gente. Tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro penteado. Bom, terceiro penteado é esse aqui. Penteamos o cabelo. Agora eu vou pegar aqui, ó. Uma mechinha do cabelo lá atrás. Uma mecha grande. Ó, não precisa ser muito grossa, não. Vou pegar essa mechinha aqui. Eu vou separar ela aqui. Vou jogar meu cabelo aqui pra frente. E vou fazer uma trança com ela, tá? Você vai pegar e vai fazer uma trança normal. Deixa eu só colocar aqui pra não misturar. Pegar aqui uma presilinha, ó. E começa a fazer a minha trança. É uma trança normal, tá? Não é trança embutida. É uma trança normal mesmo, ó. Vou pegar e vou fazer até chegar à ponta do cabelo. E na ponta do cabelo eu amarro com um elástico. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar aqui e vou pegar uma mechinha aqui do meio, ó. Peguei. Vou jogar esse cabelo todo pra trás pra não atrapalhar. Tá, gente? Depois a gente vai soltar ele. Bom, vai ficar dessa forma. Aí eu vou separar essa parte do cabelo aqui, ó. Vai ficar bem soltinho. Vou pegar a trança aqui, ó. Deixa eu só dar uma arrumadinha. E vou passar aqui, ó. Ó, vou fazer dessa forma. E aqui embaixo eu vou prender ela com uma presilinha. Vou pegar esse grampinho aqui, porque eu estou sem aquele grampinho de fazer isso. Vocês podem estar pegando ele, tá? E agora eu vou pegar o outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Gente, vocês podem estar fazendo bem grossinho. Tá? Vocês podem estar pegando a trança e fazendo ela mais grossa. Eu prefiro ela fazer assim, mais fininha. E, ó. Encosto uma na outra aí. Passo. E prendo lá atrás também. E pronto. Olha que lindo. O penteado que dá pra se usar no Natal. Dá pra se usar no Novo. Claro que esse elástico aqui tá meio feinho, né, gente? Ah, soltou a presilha. Óbvio. Perei que soltou a presilhinha. Deixa eu arrumar. Olha só que lindo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né, gente? Porque o meu cabelo é muito preto, gente. Eu não sei se vai dar pra ver. Se fosse mais loirinho, né? Mas, claro, dava pra ver. Mas, olha, basicamente isso aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Bem... Ó. Vai ficar dessa forma. Então, você vai poder usar seu cabelo solto. Se vocês quiserem, pode colocar todo esse cabelo aqui pra trás, assim, ó. E fazer uma trancinha. Daqui da frente, tá? Ó. Esse pó tá colocando ele todo pra trás e prender com a trança. E vai ficar dessa forma, ó. Tá arrumadinho aqui. E, olha, ele fica assim, tá vendo? Você pode pegar ela e passar por cima do seu cabelo e prender. E vai ficar dessa forma, ó. Agora, vamos pro nosso quarto penteado. Então, vamos lá. O nosso quarto penteado, ele é bem fácil. Você vai pegar todo o seu cabelo, vai jogar aqui, ó. Aqui pra cima. E vai amarrar ele. Deixando essa partezinha aqui, ó. Dá uma arrumadinha aqui. Pega o pente pra ficar mais fácil, né? Pra ficar bem certinho. Vai penteando. E vai arrumando essa partezinha aqui, ó. Ó, fez isso. Eu vou pegar esse elastinho preto aqui. Que é da cor do meu cabelo. Vocês podem estar usando um elástico normal. E vou amarrar ele aqui. E vou amarrar ele aqui. Fez isso, vou dar um aperto aqui. Pra ele ficar bem lá em cima, ó. Pra ele ficar assim, dessa forma. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui. Vou abrir ele no meio, ó. Abrir no meio. E vou juntar assim. Apertando bem, ó. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui. Aí, agora... Me tortou, né? Agora eu venho aqui atrás, ó. Ó, vou fazer isso aqui por todo o... Esse coquezinho aqui. Chegar na pontinha aqui, eu vou pegar uma brisinha. Vou pegar esse daqui, porque eu estou sem grampo. Vou amarrar a pontinha. E aí, eu dou aquela espalhadinha no coque. Assim, gente, olha. Feito isso, vamos para o nosso quinto penteado. Bom, então vamos lá. Para o nosso quinto penteado, a gente vai... Pegar o cabelo aqui, normal mesmo. Vai pegar uma mexinha dele aqui, ó. E vai fazer uma trança embutida. Vou fazer a base dela aqui, ó. Fiz a base. E aí, eu vou pegando o cabelinho. Trança. Volto para cá. E vou pegando assim, até... Completar toda essa parte do cabelo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai ficar dessa forma. Olha que lindo que ficou. Eu acho que dá um charmezinho, né? Mas se você quiser, né? Aí, a gente pode dar uma voltinha aqui, ó. Traz aqui para trás. Esse aqui também, ó. E o que a gente vai fazer é simplesmente dar um nó no cabelo. Deu um nó. A gente dá mais um nó. E pronto. Tá aí um penteadinho fácil para vocês, ó. E está pronto o nosso penteado. Esse é o seu penteado, tá, gente? Olha só que lindo. Vou dar uma amarradinha aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um grampinho aqui, para ela ficar mais em pézinha. Mas olha... E eu estou amarradinha nesses... Eu simplesmente amei esses penteados. Vou terminar com esse penteado, porque eu gostei muito dele. Então, é isso. Esse foram os seis penteados que eu vou fazer para vocês, que eu ia trazer aqui para o canal, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês reproduziram desse, me marca lá no Instagram. Vai aparecer aqui, ó. Instagram, tá? Eu vou amar ver o penteado de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vai dando aquele like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho. Então, é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.